Esses dias ouvi minha filha adolescente reclamar que o celular dela estava muito lento, mas é um milagre, eu disse a ela, é um milagre, temos pela primeira vez na história todo conhecimento humano no nosso bolso, todos os filmes, os livros, as óperas, a mitologia grega, todos os discursos inspiradores, toda a Barça no nosso bolso, é um milagre, não importa se demora mais 3 ou 4 segundos para acessar uma informação, é um milagre, é incrível, é espetacular, e ela me olhou séria, perguntou o que é a Barça, para fazer palestras por todo o Brasil eu pego aviões, e aviões são essas estruturas de aço que voam, são maravilhosas estruturas inexplicáveis que tem a capacidade de atravessar um oceano, e eu sento em uma poltrona, vejo o sol nascer por cima das nuvens, a equipe de comissários me oferece um suquinho, eu ouço o casal da poltrona de trás reclamar, isso aqui está cada vez mais apertado, um senhor de terno se queixa, pois acabou o sanduíche de peito de peru, agora temos só sanduíche de presunto, a atendente avisa gentilmente, todos os passageiros parecem estar irritados com alguma coisa, mas é um milagre eu tenho vontade de gritar, você está numa poltrona, no céu, tomando suco, eu tenho vontade de avisar todo mundo, volto para casa, de Uber, o pôr do sol estava incrível, eu tenho medo de comentar com o motorista, vai que ele acha que eu sou uma dessas figuras zen, um hippie deslumbrado com algo que é tão trivial, mas é um milagre, todo dia uma pintura diferente no céu, todo dia um rosa, roxo, um laranja, deslumbrante, não importa como foi o seu dia, não importa quão cansativa foi a sua semana, ali está uma pintura de presente para você, você pode reclamar do chefe do trânsito da vida, mas a própria vida é um milagre, é um milagre que ninguém percebe.